Música Te cuida Felipe Bueno, te cuida, querem tomar o teu lugar aí Achei que tu tava narrando o jogo aqui Agora o Bajuma na ponta direita vai chutar o Jessica Weber pra fora Que pra fora? É pra dentro do gol, tá doido? Pra fora Não, só aqui ó, direto no gol Jéssica Weber contra E aí, M. Samuel? Tudo bem? Tudo bem, Jéssica Weber? Melhorou? Na barriga? 100% Ué? Tava com uns piriri aí? Não veio uns dias trabalhar? Só podia estar com uns piriri, né? Com uns piriri, tudo bem? Tu entende muito medicina em uns piriri Ah, não entendo nada, né? Mas eu entendo de piriri Ô, diarreia, ô Quem nunca, né gente? Quem nunca? Mas ó, boa tarde pra vocês Começou a hora da fofoca E eu sei que tu passou muitos dias sem fofocar E que tu tá com saudade disso, né? Nossa Vai ser Mas tô pronto já Prontíssimo Tá pronto? E pra dançar? Sabe que eu acho que... Acho que eu desaprendi esse negócio de dançar aí, né? Ah, mais ainda? Nossa Como assim mais ainda? Desaprendeu mais ainda Eu tava num crescendo, assim, né? Aí de repente fiquei uns dias na reserva e tal e... Eu tava tão bem que o Gamon tava aqui dançando super bem, né? Se rebolando Aí me veio um que acha que desaprendeu a dançar o que ele não sabia Ah, barbaridade Tá, mas dá pro gasto Ele fica tirando essa comigo? Agora ó, chumbo trocado não dói, né meu amigo? Sem graça, brincadeira Sem graça, brincadeira Abraço pra quem não Vamos fofocar e falar dos famosos Porque eu vou começar falando de mais um flagrante de aglomeração Mas não foi nada assim, ó Sabe? Na moita Assim, né? Não, foi assim Não foi de baixo dos panos, não Não, não foi Era isso que eu queria lembrar De baixo dos panos Não, foi pra todo mundo ver Sabe quem? Fez show no fim de semana Quem? Du, 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 pá Com o Padre Washington Gente, o Padre Washington Ele famoso, né? Por ser integrante do grupo El Chan Até o outro Segura o Chan Ele, Beto Jamaica Isso, sabe? Tchan, 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 tchan Então, no fim de semana ele fez show lá em Brasília E aí, vazou o vídeo na internet que os próprios participantes da festa postaram nas suas redes sociais. E olha aí, tudo lotado, sem distanciamento algum, sem proteção alguma, aí é o DJ tocando. E agora, o próprio, compadre Washington. Não é Washington, eu sabia que é Washington. Compadre Washington. Não é assim o nome dele? Compadre Washington. Agora que eu vi que tá falando do compadre Washington. Agora que eu vou descobrir quem é. O cara que eu vi a imagem dele ali é Washington. É o compadre Washington. Não sabia que era o compadre Washington. Vai dizer que quando eu fiz o... Mas eu fiquei pensando, ele falou compadre Washington, eu não conheço ele, eu conheço o compadre Washington. Você não conhece, né? Tu conhece quem? O compadre Washington. Compadre Washington? É, o compadre Washington. E Osh? O compadre Washington, esse aí. E osh? Do chão, o compadre Washington. Do Mario Bros? E o Washington. É, o Washington. Faz tempo que é Washington. O compadre Washington. Faz tempo. Desde o sério. Eu sempre conheci o compadre Washington. Ah, tá. Bom. Bom, ele fez festa lá em Brasília. Foi contratado pra tocar nessa festa, pra cantar nessa festa. Só que lá em Brasília só estão liberados casamentos e aniversários com 50% do público, né? Só que assim, com o distanciamento, as regras básicas, as regras sanitárias, né, gente? Distanciamento, proteção, máscara, álcool gel e tudo mais. Só que não tinha nada disso ali, né? Será que nem álcool líquido tinha ali? Nada, gente. Tava todo mundo amontoado. Na seca? Na seca não. O álcool líquido com certeza tinha, né? Bebida foi o que não faltou nessa festa, né? Só que aí eles estavam esterilizados por dentro e o resto, né? Só que não também. Que pouca vergonha. Não adianta nada o álcool. Mas mesmo que esteja liberado com 50%, não dá pra aglomerar, né, gente? Não dá, né, gente? Não vai dar bom senso. Porque a falta de senso não existe, não existe. Na verdade, os vários bons sensos aí que estão nos levando pro buraco, né? Cada um tem um bom senso e segue o dele. Olha a quantidade de festa que teve no fim de semana, no Rio Grande do Sul, em outros estados, gente. Pessoal sem responsabilidade alguma. O Washington, o cumpadi Washington ainda não se pronunciou, não deu ainda a versão dos fatos, né? Com certeza vai dizer que ele foi contratado, que ele não sabia onde ele ia tocar, que ele achava que tinha distanciamento. É, essa ladainha de sempre. É, tem aquele lado dramático do pessoal da cultura também, né? Que estão sem recursos, sem dinheiro, né? Está todo mundo sem dinheiro nessa moca. Que vida, que complicado esse período, né? Está todo mundo precisando trabalhar. Só que, gente, com distanciamento. Para aglomerar não dá. Podiam ter feito aquela festa ali de outra forma, com menos gente. Podia ser. Menos gente, é. Né? Um local aberto. É. Diferente. Agora a gente vai falar de outra polêmica. Vamos falar da live que teve no fim de semana de Zé Neto e Cristiano. Samuca. Hum. Zé Neto, opa, ele é torcedor do Palmeiras, tá? Tá. E aí ele fez uma aposta lá com o Cristiano e perdeu a aposta. Cristiano é São Paulino. Tá. Aí o Cristiano disse, ó, vai perder a aposta, vai ter que usar a camiseta do São Paulo. No meio da live, entregaram uma camiseta para ele. E ele usou. Só que ele fez uma brincadeira que não foi nada legal. Solta aí o vídeo. Ficou da hora, hein? Uia, velho. Olô. Que orgulho, hein, velho. Que orgulho, legal. Uma alergia. Ô, coloquei uma pra você. Já coloquei. Cadê a outra? Cadê a outra? Coloquei essa camisa, já tô me sentindo bem. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Né, essa não? Ô, é sério, Cristiano, filma aqui. Coloquei essa camisa, tô me sentindo super bem. Nossa, tô super... Tô super tranquilo agora. Faz uma caipirinha de morango pra ele. Tá vindo um ventinho gelado, não tá? Ele fez esse jeitinho afeminado, né? Porque há muito tempo existe uma piadinha infame de que torcedores do São Paulo são gays, né? São homossexuais. Assim como também existiu há muito tempo brincadeirinha com o pessoal de Pelotas. Não existe muito aqui. E aí, gente, acho que hoje em dia não cabe mais esse tipo de brincadeira. Nunca foi correto, né? Nunca foi. Mas hoje a reprovação é muito maior, porque a sociedade evoluiu, né, gente? Evoluiu. Por favor. Com certeza. Durante a live... Queria uma pessoa pública fazer uma palhaçada dessa. Uma pessoa que deveria dar exemplo, né, Samuel? Durante a própria live, eles receberam muitas críticas, né? Porque as pessoas fazem comentários e tal. E na própria live, o Zeneto resolveu pedir desculpas. Vamos ver. Se alguém se sentiu ofendido... Sim, muitos. No fundo do meu coração, essa não foi a minha intenção. A minha intenção foi brincar, a gente tá zoando. Um negócio aqui que não tem nada a ver. Mas é uma brincadeira que não cabe. Mas me desculpe se alguém realmente se sentiu ofendido. Peço desculpas aqui ao vivo. Não tô preocupado se vão me cancelar, se vão me linchar, se vão fazer qualquer coisa. Pô, quer a câmera essa aqui? Não tô preocupado se vão me cancelar, se vão me linchar e tal. Eu estou falando, né, por me sentir, talvez, que talvez eu tenha me expressado mal, talvez, o pessoal tenha entendido mal. Isso aqui é tudo uma brincadeira. Todo mundo entendeu. Eu tenho pessoas gays na minha família, eu tenho gays como amigos, que trabalham comigo, não tenho nenhum tipo de preconceito com ninguém que tenha um outro tipo de opção. Então, correto? Ou, como o próprio Maurílio falou, não é opção. A pessoa nasce desse jeito e a gente respeita. Eu tenho filhos novos. Ainda bem que alguém gritou pra ele isso ali, senão eu ia ficar... Samuca, eu vou só dizer uma coisa. A pior desculpa daquela pessoa que é preconceituosa... Diz, diz aí. É falar, eu tenho amigos gays. Só faltou dizer, eu até tenho. Eu tenho pessoas negras na minha convivência. Gente, o racismo, o preconceito, ele já tá impregnado aí. Não é por causa disso. Tem que ter respeito em qualquer coisa que tu vai fazer, em qualquer momento da tua vida. E não só depois vir com essa desculpinha. Não, mas eu tenho um amigo que é gay. Não, mas eu tenho um amigo que é negro. Ah, pelo amor de Deus, é muita cara de pau. O Zé Neto, ele faz muitas brincadeirinhas, ele tira muito sarro com os amigos. Ele é bem, né, bem humorado. Só que existe limite pra tudo, né, Samuel? Sim, sim. Aí já passa, né? Passa do limite. Que bom que pediu desculpas por isso que fez, porque foi de uma grosseria enorme, uma brincadeira inadequada, fora do contexto, fora do tempo, ultrapassadíssima, que nunca foi correta, mas que hoje encontra uma reprovação muito maior na sociedade, né? Não dá, mas já é. Com certeza. Passou. Agora, Samuca, tu sabe dançar um pagodinho? Tá novo esse negócio de dança, Jéssica. Sei, claro que eu sei. Pô, sambinha aí. Sambinha, sei. Sambinha aí. Tava tocando ali. O ponto e vírgula. O cumpadre Washington tava dançando aqui, né? Não, só o ponto e vírgula. Segura o tchan, o tchan. Como é que dança? Segura o tchan. É assim, não é? Não é assim a coreografia que ele fazia? Não. Nem um pouco assim, não. A Calapérez, o cumpadre Washington, fazia. É, segura o tchan. Acho que ela rebolava um pouquinho mais, né? Segura o tchan, 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 tchan. Como é que é? Parem aí. Segura o tchan. Nunca é tarde pro cara aprender. Amarro o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. De novo. Mas tinha uma música muito melhor do Gaúcho da Fronteira. Ah, então é das minhas. Segura o tchan. Amarro o tchan. Grande Gaúcho da Fronteira. Segura o tchan, porque ele pode te morder. Sensacional. Lembra dessa? Mas não era essa, Curiú. Abraço pro Gaúcho da Fronteira. Abração, fazás. Queremos vê-lo aqui no estúdio também. É verdade. Venha, venha. Já foi muito show do Gaúcho da Fronteira. Sensacional, sensacional. Eita, nós... Trê bom. Mas então, solta o pagodinho de novo lá. Sai de quem essa música? Exalta a samba. E quem tá cantando? Krigor. Quem? Vocês lembram do Krigor, gente? Ficou muito famoso por ser vocalista do Exalta a Samba lá no início, né? Antes de Tiaguinho, antes de Péricles. O Krigor era o vocalista do Exalta a Samba. Então, ele foi casado por muitos, muitos, muitos anos com a mesma esposa. 20 anos de casamento. Ele separou... Não é muito, muito, muito tempo. Mas tudo bem, vai lá. E aí? Ó, 20 anos não é? Não. Na verdade, foram 23 anos. 23. Ele e a Adriana, essa moça aí. 23 anos de casados, tá? Ele separou no ano passado, na metade do ano passado. E agora vê a tona o motivo pelo qual ele se separou. Qual foi o motivo? Hoje, ele está em um relacionamento com a Amanda, essa moça aí, que era uma fã do Krigor, fã do Exalta a Samba, que por 20 anos foi próxima ao casal. Foi próxima ao Krigor, a Adriana, a família, foi próxima a eles. Dele muito mais, né? Dele muito mais, né? Desde lá do início. E dele, com certeza, muito mais. E eles se separaram, gente, porque a Adriana descobriu mensagens trocadas por Krigor e pela Amanda. Ah, que bonito, hein? Por isso que não dá pra confiar nesses artistas aí? Esses artistas têm uma namorada em cada canto? Não, mas eles falaram, não, não dá pra generalizar, foi esse daí que me fez essa gaúchada aí. Ai, gente, pelo amor de Deus, que coisa mais feia. Coisa feia. Ai, meu Deus do céu. Isso aí, concordo, coisa feia, horrível. O Krigor, ele nega que tenha traído a esposa, a ex-esposa, né? Mas está noivo, vai se casar no fim do ano, com a Amanda. Ele não traiu a ex-esposa, só quando ela era esposa. A ex-esposa ele não traiu, só quando era esposa. É, então, aí é que tá, agora vem dizer que não traiu, né? Mas durante 20 anos a mulher estava ali no encalço, sabe? Ali, ó, pertinho, vai dizer que não rolou nada? Hum, tá bom. A nossa produção, ela entrou em contato com a ex-esposa do Krigor, com a Adriana, e ela não quis se pronunciar no momento sobre isso. Mas o Krigor disse que não traiu, não, né? É, que foi um caso que aconteceu depois de muitos anos, entendeu? Tá bom. 20 anos na tenteada, tenteando, tenteando. 20 anos, 20 anos. Gente, deixa eu falar pra vocês que daqui a pouco, coladinho com o Balanço Geral, tem as emoções da novela... Prova de Amor. Roda aí. Pouco antes de ser proferida a sentença, a defesa diz ter encontrado novas evidências. Daqui a pouco, não perca. O carro foi tirado do estacionamento, usado no assalto e devolvido ao estacionamento com o Vitor Lopo Júnior e seus compassos. Atenção agora, silêncio na sala para a leitura da sentença. Prova de Amor. Você não pode perder. E agora eu quero saber se você aí que tá me assistindo ainda se pergunta por que implante. A Sorri Fácil vai te responder. Olá, eu sou o Dr. Rafael e quero falar com você, que tem dúvidas sobre implante dentário, que acha que não é pra você, que dói, que usa prótese móvel, mas tem o sonho de voltar a ter os dentes fixos para sorrir e comer sem medo. Chegou o momento de todas as suas dúvidas serem respondidas. Durante esta semana, a Sorri Fácil, maior rede de clínicas próprias do Brasil, está com atendimento especial para você realizar o sonho do sorriso fixo. E se você estiver sem tempo durante a semana, aproveite o sábado com o horário estendido. Até as 18 horas. Não perca a chance de ter o seu sorriso de volta. Agende agora a sua avaliação. Ligue 0800-631-30. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Obrigada, Dr. Rafael. O telefone tá aqui na tela, então não perde mais tempo e liga pra Sorri Fácil. Eles vão te ajudar. Samuka, fala rapidinho. Taylaiala, Taylaiala, Taylaiala. Taylaiala, 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 Taylaiala. Taylaiala, Taylaiala. Taylaiala, Taylaiala. Taylaiala, Taylaiala. É difícil, né? Pois então é dela que eu vou falar agora. Quem? Olha só, Taylaiala também se meteu numa confusão aí. A Tayla, ela é de Presidente Prudente, que é uma cidade lá de São Paulo. Hã? Quem? Taylaiala. Ela nasceu em Presidente Prudente, que é uma cidade lá de São Paulo. E aí, na semana passada, ela foi responder algumas perguntas, assim, dos seus seguidores. E uma seguidora perguntou, você já brigou, né, de rolar no chão, assim, com alguém? E quando ela foi explicar, ela resolveu dizer que sim, e que onde ela morava, onde ela passou a infância dela, era um lugar muito perigoso, um lugar onde tinha muita violência, e que só assim ela conseguiu sobreviver lá naquela cidade. Não pegou nada bem, mas depois eu conto pra vocês. Vamos ver o vídeo onde ela responde essa questão. A Taylaiala. Eu cresci num lugar muito pobre, muito pobre e muito violento. Tipo, um vizinho meu acordou esquartejado, tipo, a melhor amiga é minha vizinha de porta, ela era espancada pelos pais, queimada pelos pais, cortada pelos pais, ela era estuprada pelo vizinho. Eu cresci num lugar muito pobre, muito violento. Então, sim, na escola pública, pra vocês terem uma noção, duas das que eu estudei, não existem mais, fechou, fecharam, acabaram, por causa de violência. Meu Deus! Tipo, esfaqueando o professor, ameaçando de morro, umas coisas assim, leves. Então, sim, já caí muito na porrada na minha infância, adolescência, nunca gostei de briga. Hoje eu tenho, então, um pavor, pavor, pavoroso. Mas nessa época era, tipo, ia pra cima ou apanhava. Gente, a gente não quer passar por essa cidade. Pavor, pavoroso. Nossa Senhora! Um cara acordou esquartejado, meu Deus! A vizinha, ela apanhou, foi estuprada, blá 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 blá, e aí na escola mataram dois também, foram fechadas as escolas. Nossa Senhora! Bom... Onde que ela... Essa história não pegou nada bem. Muitas pessoas que também são de presidente prudente foram criticar a Tayla Yala nas redes sociais. Tem aí os comentários... Quem diga rápido? Tayla Yala! Aí, ó, muitas pessoas falando, ai, em que bairro que você morou mesmo? Porque essa não é a minha cidade. É um absurdo você falar assim, você não me representa, você não morava na mesma cidade que eu. Algo do tipo, né? Muitos comentários, muitas pessoas comentando. Aí depois da repercussão negativa que deu na internet... Aí ela disse, gente, fui muito divertada, só pode... Não, até que ela foi até as redes sociais dela dizer que, infelizmente, não foi perguntado pra ela quais eram as coisas boas da cidade onde ela morava. Mas ela resolveu dar uma aula e falar de tudo que era bom na cidade dela. Mas que na época, há 30 anos, quando ela morou lá, estas coisas aconteciam. Vamos ver um trechinho do que ela disse? Ela chocou aquela parte que ela disse que uma pessoa acordou esquartejada. Eu fiquei chocada. É uma cidade grande, referência no Oeste Paulista, referência no Estado de São Paulo. Referência em muitas coisas, né? Agropecuária, cultura, educação. A gente é uma cidade universitária. Pessoas do Brasil inteiro, inclusive do mundo, vão pra lá estudar. Estava falando também de uma realidade que, infelizmente, acontece em qualquer lugar do mundo, não só do Brasil. São casos de violência isolados. E outra coisa é que acontece em qualquer lugar do mundo, né? Isolados na volta dela, né? Isso não interessa. Isolados aqui, no lado, no vizinho, no colégio. Se é São Paulo... Porque tinha uma nuvem de chuva na cabeça da infeliz. E era disso que eu estava falando. Que hoje o bairro é outro, a realidade é outra. Graças a Deus, eu estou falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Estou falando de uma vida, né? Mas olha, me chocou. Eu não quero nunca passar por lá, né? Que medo. Da barbaridade, hein? Nossa Senhora! Gente, hoje, às 10h30 da noite, tem... Prova dos Homens do Power Cup Brasil. Roda aí. É, Mulherada Power, chegou a hora de descobrir quanto vocês confiam nos seus maridos. Hoje, 10h30 da noite. Essas apostas são o pontapé inicial do novo ciclo. A gente não pode ficar dando sopa pra lá. Tem a prova dos homens. Quem é que vai conseguir cumprir esse desafio? É treto, né? Pega esse acessório aqui. Vocês vão acabar comigo. Power Cup Brasil, também com transmissão exclusiva 24 horas no Play Plus. É treta, hein? Falando em Play Plus, vamos ver o que eles estão fazendo lá. Gostou do cabelo da nossa colega? Ah, eu não curti muito. Não curtiu? Daquela esteu? Não gostei daquela franja dela, não. Será que é moda? Vai voltar de novo? Estão se preparando pra uma dinâmica no Power Cup Brasil. Ó, as meninas estão em uma sala separada dos homens. O que será que vai rolar? Vocês vão acompanhar mais tarde no Power Couple. E hoje, às 9 horas da noite, tem mais um capítulo da superprodução da Record TV, Gerezes. Tando essa mulher e o filho dela há muito tempo, Abraão. Um garoto unido, mado, que só sabe fazer o mal. Só sabe zumbar de mim, de mim e do nosso Isaac. Hoje, 9 da noite, Sarah teme pela vida de Isaac. O desprezo que Ismael sente pelo nosso menino não vai passar nunca. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas ele vai fazer mal ao nosso filho. Gênesis. E nós nos despedimos. Eu gostei do cabelo da Adriana Galisteu. Gostou? Gostei. Faz igual. Ia ficar bem. Beijo pra vocês. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau, Emí Simuel. Tchau, Jéssica. Até amanhã. Fiquem agora com a novela Prova de Amor. 6 da tarde, tem o Cidade Alerta com a Vanessa Pires e na sequência, o Grande Record com a Simone Santos. Tchau pra vocês. Até amanhã. Tchau, Jéssica.